Olá, sétimo ano! Vamos lá para a nossa aula de matemática falando a respeito de circunferências. Aqui a gente não vai fazer a definição, vamos dizer assim, aquela coisa mais aprofundada. A gente já vai direto aplicar a nossa fórmula. A gente não vai ser muito, ah, eu vou calcular o π, essa parada. Não. A gente simplesmente vai fazer uma substituição, vai aplicar uma fórmula e você está no sétimo ano, você já tem que se acostumar a fazer esse tipo de cálculo. Antes de mais nada, vai deixando seu like, compartilha com seus amigos, não esqueça de se inscrever nesse canal e a gente divulgar este trabalho. Se você não me segue nas redes sociais, me siga nas redes sociais. Bora lá, sétimo ano, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá botar para cima e é nóis. Circunferência nada mais é do que uma circunferência, um contorno aqui em torno de um ponto. Você tem aqui essa paradinha que se chama raio. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Isso aqui você chama de raio. E esse raio, qualquer distância que ele tiver daqui, desse ponto central, a distância sempre vai ser a mesma. Vão ter algumas características interessantes desse raio. Qual é? É que se você pegar um raio e traçar de uma ponta até a outra, você tem dois raios, que é o que nós estamos vendo aqui. E isso nós chamamos de diâmetro. Nós chamamos isso de diâmetro. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Precisamos ficar muito paranoicos com isso? Não, porque isso é apenas uma definição básica do nosso conteúdo. Restante é só fazer a substituição. Quando ele fala que você tem circunferência igual a 2 vezes o pi vezes o raio, é porque você vai ter que calcular o pi na sua essência algumas vezes. Só que assim, o pi, acredito que nessa altura do campeonato aqui, você já ouviu falar que o pi vale 3,14. E uma sequência de números que não se repetem aqui depois, nós apenas pegamos o 3,14 como referência. Ele não é um número natural, ele não é um número racional, ele é um número irracional. Mas, de onde surgiu o pi? O pi vai ter uma experiência aqui em uma outra videoaula que vai explicar de onde sai esse pi. Eu vou fazer aqui para vocês, mas vai ficar aqui no nosso cardzinho ou no link da descrição. O detalhe é que esse pi sempre vai surgir quando você pegar dividido o contorno da circunferência. Imagina que esse contorno aqui se tornou esse tamanho. Aí, você pega o diâmetro, você traz para cá e você divide. E esse cara por esse cara, você tem 3,14, se você conseguir medir. Assim sendo, o pi sai da divisão do contorno da circunferência pelo diâmetro. O pi vai sempre aparecer independentemente do tamanho da circunferência. Dê uma olhada no cardzinho ou no link da descrição. Vamos lá agora. Como é que nós vamos aplicar? Substituir. Você não vai ficar enrolando em torno da fórmula. Só decora isso daqui. O comprimento da circunferência, ou seja, o contorno, é igual a 2 vezes o pi vezes o raio. Só que o pi ou vai ser 3, ou vai ser 3,1, ou vai ser 3,14. Isso significa dizer que ele não muda. Depende muito do enunciado do que a questão vai falar para ti. Nessa nossa aula, todas as questões nós vamos colocar pi igual a 3,14. Em todas elas. Mas o seu livro, ou até mesmo a sua lista de exercícios, pode dizer bem assim. Considere pi igual a 3. Você pega e calcula aqui o comprimento da circunferência de acordo com o pi que ele te deu. Introdução longa, introdução chata, mas eu acredito que você vai entender mais a respeito do pi quando você assistir a videoaula do card ou a videoaula que está aí no link da descrição. A única coisa que você vai precisar inicialmente é do R. Às vezes, a questão vai te dar o comprimento e vai pedir para te descobrir o R. Às vezes, ele vai te dar o R e vai te pedir para calcular o comprimento. Minha sugestão para você é, todas as vezes que você for fazer uma questão de circunferência, reescreva a sua fórmula. Reescreva a sua fórmula, porque aí você sabe o que você vai ter que substituir. E, sem mais enrolação, aqui nós temos uma legenda. C é o comprimento da circunferência, que é o contorno. R é o raio da circunferência, que é este cantinho do centro até a borda. T é o diâmetro, que vai de uma ponta, passa pelo centro e chega no outro canto. E nós temos alguns outros elementos, como, por exemplo, nós temos aqui uma corda, que é uma reta que passa em qualquer ponto da circunferência, mas não necessariamente corta o centro ou tem a ver com o raio. E nós temos também aqui o que a gente chamou de arco, que é literalmente parecido com arco em flecha. E pronto. Vamos resolver nossa questão número 1. Calcule o comprimento da circunferência C, sabendo que raio é igual a 2. O que eu falei para você? Faça, reescreva a fórmula da circunferência. Bem assim. C, ou comprimento, é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Não há necessidade de aparecer o sinal de multiplicação aqui para a gente. Não tem essa necessidade. Se aparecer desse jeito, já é multiplicação. Vamos ver o seguinte. O comprimento da circunferência eu não tenho, é o que eu quero descobrir. Esse 2 é da própria fórmula. Esse π é 3,14. E esse raio, a própria questão deu, que é 2. A partir de agora, é só a gente calcular, certo? Vamos colocar aqui. C é igual... Eu vou fazer essa conta aqui do lado, num rascunhozinho. Vai ficar 3,14 vezes 2. Fazendo essa conta, nós temos 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E a quantidade de casa decimais do cálculo é a quantidade de casa decimais do resultado. Esse 2 vezes 3,14 dá 6,28, que eu vou ter que fazer vezes o 2. Vou apagar isso daqui. Eu poderia estar fazendo na calculadora isso, né? Mas, como nós estamos lidando aqui com um assunto específico do sétimo ano, Alguns alunos ainda têm muita dificuldade em fazer o cálculo com números decimais. Eu odeio fazer cálculo com números decimais, sendo bem sincero. Vamos lá. Vamos fazer aqui essa outra multiplicação agora que sobrou. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 6, 12. Eu tenho duas casas decimais no cálculo, eu tenho duas casas decimais no resultado. Assim sendo, o comprimento é 12,56. Como a unidade está em centímetros, não esqueça de colocar aqui a sua resposta em centímetros, tá? Fique muito atento quanto a isso. Vamos lá para a nossa letra B da nossa questão. Deixa eu subir um pouquinho mais isso aqui. Pode ser que eu venha utilizar esse espaço, né? Vamos lá para a nossa letra B da questão. Ah, e meu conselho é treinar e fazer os cálculos com o número decimal. Isso pode ajudar você a desenvolver algumas habilidades que você ainda não sabe que tem, né? Vamos lá. Eu quero um comprimento da circunferência cujo raio é igual a 4. O comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. O comprimento é igual a 2 vezes... O π vale 3,14 vezes o raio, que a questão deu para a gente, que vale 4. Agora, eu vou fazer a multiplicação. O comprimento é igual a 2 vezes 3,14. Atenção! Eu já fiz essa multiplicação. 2 vezes 3,14. Isso deu 6,28. Então, significa dizer que quando aparecer esse comportamento, eu não preciso necessariamente fazer o cálculo, porque eu já sei que vai dar 6,28. 2 vezes o π com o qual nós estamos trabalhando. Esse 2 vezes 3,14. Vamos fazer nossa conta. 6,28 vezes 4. Vamos colocar aqui a nossa multiplicação. 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. Sobe 1. 4 vezes 6, 24. Mais 1, 25. Duas casas decimais no cálculo. Duas casas decimais no resultado. Nosso comprimento da circunferência vão ser 25,12 cm. E essa aqui seria a resposta da nossa número 1. Da nossa letra B, melhor dizendo. Aperte pause e tente fazer quanto vai dar o comprimento da circunferência cujo raio é igual a 5. Aperte um pause que eu espero você aqui. É claro que eu vou esperar. Já apertou pause? Nem te esperei. Olha que bagunça. Vamos lá. Vamos substituir. Eu vou escrever nossa fórmula. Deixa eu colocar a canetinha vermelha aqui e azul. A nossa fórmula é igual a 2π vezes o raio. Eu costumava falar 2π raio para decorar essa fórmula. 2π raio, 2π raio, que parece 2π raio. Tem até uma piadinha que é Quantos meninos cabem na circunferência? 2π raio, que é o comprimento da circunferência. Meu Deus, não apoie esse tipo de piada. Esse tipo de piada é ridícula, brincadeira. Se você achar engraçado, ia com o coração. Mas ela é sem graça. Continuando. O comprimento da circunferência é igual a 2, que é da própria fórmula, vezes o π, que é 3,14, vezes o nosso raio, que vale 5. 2 vezes 3,14. Eu já estou mais enjoado de saber quanto é, que é 6,28, vezes o meu 5 aqui. Vamos armar a conta. 6,28. Deixa eu fazer mais para cá. 6,28 vezes o 5, fazendo aqui a nossa multiplicação. 5 vezes 8,40. Sobe 4. 5 vezes 2,10. Mais 4,14. Sobe 1. 5 vezes 6,24. Mais 1,25. 2 casas decimais no cálculo. 2 casas decimais. Opa, desculpa, desculpa. 5 vezes... Meu Deus do céu! 5 vezes 8,40. Sobe 4. 5 vezes 2,10. Mais 4,14. Sobe 1. 5 vezes 6 é 30. Me desculpem, gente. Mais 1,31. Nada a ver. 2 casas decimais no cálculo lá em cima. 2 casas decimais no resultado. 31,40. Que errado! Eu já ia fazer errado o cálculo. Olha aí! Alguém aqui me deu a resposta correta. Me desculpem o erro aí, gente. Então, esse aqui seria o nosso resultado. Ajeitem aí se você seguiu a minha onda ali, né? Não é tão difícil de fazer esse tipo de cálculo. Vamos lá para a nossa número 2 agora, né? Nossa questão número 2. Ele pede para nós calcularmos de novo o comprimento da circunferência. Só que, dessa vez, ele não te deu o raio da circunferência. Ele te deu o diâmetro. Mas você lembra que o diâmetro vai de uma ponta até a outra da circunferência passando pelo centro? Então, significa que o diâmetro é 2 vezes o raio. Se daqui para cá é 10, que é o diâmetro, então, significa que aqui é 5 metros e daqui para cá é 5 metros. Ou seja, o raio é 5 metros para essa letra A. Professor, quando ele der o diâmetro, eu sempre vou ter que dividir por 2? Sim, 7º ano e turmas que estão estudando esse conteúdo. Por exemplo, aqui, se daqui para cá é 20, esse cara é 10 e esse cara é 10. Ou seja, o raio aqui é 10 metros. E aqui, se o diâmetro é 2,4 metros, aqui é 1,2 e aqui é 1,2. Assim sendo, meu raio é 1,2 metros. Pronto, cuidado com a unidade de medida, se ele der ali para você centímetros e assim por diante. Vamos lá fazer nossa questão. De novo, ele está querendo o comprimento da circunferência. A fórmula, você já está mais enjoado, mais do que martelado de saber. 2 vezes o π vezes o raio. Ah, mas ele me deu o diâmetro, eu vou colocar 10? Não, você vai colocar 5, que é o raio. Você precisa do raio para fazer esse cálculo. Comprimento é igual a 2 vezes o π, 3,14, vezes o raio, que é 5. É só fazer a conta agora. π é igual, a gente já sabe quanto dá essa conta, que é 6,28 vezes o 5. A gente já calculou isso aqui anteriormente, está lá na questão anterior. Vem aqui, 21,40. Mas, seria interessante que você armasse essa conta e resolvesse. 31,40 metros é o comprimento da circunferência, fazendo 6,28 vezes o 5. Vamos aqui para a nossa letra B. Comprimento da circunferência, 2 vezes π, vezes o raio. Comprimento, 2 vezes 3,14, vezes o 10, que é o raio. Não vai colocar 20, porque 20 é o diâmetro, você tem que calcular o raio aqui. Ficando, C é igual a 6,28 vezes o 10. E aqui eu vou armar no canto e fazer a minha conta. Era para ter deixado um pouquinho mais de espaço, mas tudo bem. Vou fazer bem aqui. 6,28, vou fazer bem aqui embaixo. 6,28 vezes o 10. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 2, 0 vezes 6, 0. Escadinha. 1 vezes esse número todo vai dar esse número todinho ali de cima. E agora eu vou fazer a soma. Essa soma, deixa eu só subir um pouquinho aqui, que está começando a ficar com pouco espaço. Vou fazer aqui do lado. Essa soma vai gerar para mim 0, 8, 2, 6. Duas casas decimais do cálculo, duas casas decimais do resultado. 62,80 ou 62,8, tanto faz. Metros, porque é a unidade que foi utilizada. Ou C é igual a 62,8 metros. Tanto faz esse cálculo aqui. O resultado é o mesmo, apenas está faltando um zero, mas é a mesma coisa. Ok? Então, pronto. É assim que se faz. De novo, aperte pause. Tente aí fazer a nossa letra C e verifique se o seu cálculo vai estar correto. Acredito que você tenha apertado pause aí para resolver a questão. Vamos conferir agora. O comprimento da circunferência é 2 vezes o pi vezes o raio, ou 2 pi raio. O comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes 1,2. Não coloque 2,4, porque você divide o ao meio para poder trabalhar com raio. O comprimento da circunferência é 6,28 vezes 1,2. E, opa, começamos a trabalhar com números decimais. Deixa eu isolar essa conta para cá, que nós vamos precisar de um espaço maior agora. 6,28 vezes 1,2. Olha o cuidado que você, sétimo ano, vai ter que ter. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 6, 12. Escadinha. 1 vezes 8, vai dar 8. 1 vezes 2, vai dar 2. 1 vezes 6, vai dar 6. Agora, eu vou fazer a soma. 6, eu vou baixar. 8 mais 5, vai dar 13. Sobe 1. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. E 1 mais 6, 7. Agora, dê uma olhada aqui. Quantas casas decimais eu tenho na conta? Eu tenho 3 casas decimais na conta. Ah, professor, o de baixo conta também? Sim! No processo todo, tudo isso daqui são casas decimais. Eu tenho 3 casas decimais. 3 casas decimais. Então, o meu resultado também tem que ter 3 casas decimais. Assim sendo, o resultado dessa nossa letra C é comprimento igual a 7,536 metros. Aqui, isso daqui seria o nosso resultado. Muito cuidado quando você estiver fazendo os cálculos com números decimais, sétimo ano. Muito, 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 muito cuidado mesmo. E aí, você acertou dessa vez? Foi de propósito que eu coloquei aqui essa conta nesse formato. Justamente para você treinar as operações com números decimais. Coloque aí nos comentários se você acertou, se você não sabia disso. Por favor, faça isso. Eu tenho que ter o feedback de vocês para saber quais detalhes eu tenho que dar importância aqui durante as nossas videoaulas. Inclusive, já deixou o seu like nesse vídeo? Já compartilhou com seus amigos de sétimo ano? Você aí de outras turmas que está estudando isso, já tinha, já teve uma aula sobre circunferência dessa maneira? Coloque aí nos comentários e dá uma moralzinha para a gente. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos aí. Vamos lá para a nossa situação número 3. Aqui, a gente vai começar a ter alguns comportamentos de equações que o pessoal do sétimo ano já teve como introdução. É para ter tido como introdução isso. Se você não teve, obedeça o procedimento daqui. Tá bom? Vamos lá. Ele está querendo o comprimento da circunferência, mas... Opa! Ele está te dando o comprimento da circunferência, mas ele está querendo que você descubra o raio. Espera aí! A gente vai ter que tomar muito cuidado agora. Mas, gente, é muito cuidado, principalmente você que está no sétimo ano. O pessoal do oitavo já estudou, por exemplo, as equações e já sabe trabalhar com as equações. Para o nono ano, saber equações é fichinha, é básico. O pessoal do sétimo ano está estudando equação agora. Isso aqui é uma aplicação de equações. Meu Deus, professor, o que é equação? Calma o coração. Você vai ver aqui. Vejamos. Ele me deu o comprimento da circunferência. E ele está pedindo o raio. A fórmula é comprimento vezes o π vezes o raio. Ou duas vezes o π vezes o raio. O comprimento é igual a 2π raio. Pensa comigo. Eu não posso substituir esse valor aqui, como eu estava fazendo anteriormente. Ele me dava o raio e eu substituía. Pode perceber. Eu não posso fazer isso porque aqui ele está me dando o comprimento. Então, eu tenho que substituir onde ele estiver me dando. 62,8 é igual a 2 vezes 3,14 vezes o r. Olha quem sobrou na minha conta. E olha quem ele está querendo nessa nossa conta. Muito cuidado. Vamos lá. 62,8 é igual... Eu já sei quanto é que dá o cálculo desse cara. Dá 6,28. Só que aqui ele está vezes r. E agora, o que eu faço? Você simplesmente vai utilizar um dos princípios da equação, que é isolar a letra. Ou, de forma mais técnica, isolar a incógnita. O nome dessa letrinha, quando ela está sozinha de um lado de uma equação, se chama incógnita. E o objetivo de uma equação é isolar. Pode perceber. Você tem um número, o sinal de igual, um número e uma letra. O que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar um princípio da matemática chamado de princípio do equilíbrio de operações. Como é que esse princípio é utilizado? Se... Vamos dar um exemplo aqui. É só nesse primeiro exemplo da letra A que a gente vai enrolar um pouquinho. Vamos supor que eu tenha aqui 3 vezes x igual a 12. O que eu estou querendo aqui descobrir? Eu quero um número que multiplicado por 3 dá 12. Esse número é o 4. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Pessoal, eu posso fazer isso de forma intuitiva. Sim. Vamos utilizar um processo? Eu vou utilizar o princípio do equilíbrio das operações. Eu vou passar esse 3 para o outro lado, só que dividindo, porque ele estava multiplicando. x é igual a 12 dividido por 3, 4. Pô, era o número que eu tinha pensado anteriormente, certo? O que o senhor passou para o outro lado? E para o outro lado de quê? Do igual, pô. O igual era como se fosse uma paredinha que tivesse dividido o lado esquerdo do lado direito. Onde, se você escolher que no lado esquerdo vai ficar a letra, o número vai ter que passar obrigatoriamente para o lado do número. Observa que eu estou isolando o x aqui. Então, esse 3 eu vou passar aqui para o outro lado. Ele está multiplicando. A permissão para que ele passe para o outro lado é dividindo. Professor, eu não poderia escrever assim? Pode, mas você está no sétimo ano e tem que começar a se acostumar com a linguagem mais técnica. 12 dividido por 3, 4. Vamos fazer um outro exemplo. 5, 5y igual a 20. Vai ficar assim, está multiplicando, passa dividindo. 5 é igual a 20 dividido por 5. y, melhor dizendo, 20 dividido por 5, 4. Pronto. Vamos fazer de novo aqui mais uma. Fazer assim. 100 igual a 25a. Troquei de posição agora, mas eu quero isolar o meu a. Então, eu vou passar todos os números para o lado esquerdo. 100 sobre 25 é igual a a. Professor, mas eu coloco o 25 aqui embaixo, mas por quê? Não era para passar para o lado direito? Não. Se eu decidi colocar a letra do lado direito, os números passam para o lado esquerdo. O 25 estava multiplicando e ele passou dividindo. Toda fração é uma divisão. Assim sendo, 100 dividido por 25 é 4. Está aí o valor do nosso a. a igual a 4. Ou a igual a 4. Não tem problema nenhum, a mesma coisa. Assim sendo, agora que a gente se acostumou com esse procedimento, inclusive, essa explicação é uma explicação lá no sexto ano, por que 2 vezes 3 é igual a 6. Olha a explicação. Por que 6 dividido por 3 é igual a 2 ou 6 dividido por 2 é igual a 3. Olha como eu utilizei a operação inversa para explicar. É o mesmo princípio. Como a gente estava com os princípios das equações na cabeça, quando eu quiser descobrir o valor de R, nesse caso, é só isolar o meu R, ficando assim. Agora é só eu fazer. 62,8 dividido por 6,28. Deixa eu armar essa conta um pouquinho aqui mais para cima. Diminui um pouco para colocar o resultado aqui depois. E agora eu vou fazer essa divisão. Outro elemento que pode prejudicar você em uma prova ou em um exercício é justamente quando você estiver fazendo o cálculo de divisão com números decimais. Lembrando que essa letra A, eu estou enrolando um pouquinho nela porque você precisa desse comportamento. A letra B e a letra C vão ser mais diretas. E a número 4, o item número 4 também. Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Toda fração é uma divisão. Então, eu vou armar 22,8 dividido por 6,28. Como é que eu faço uma divisão com números decimais? Eu igualo para que esses números tornem inteiros. E eu desloco a vírgula para isso. Quantas vezes for necessário até os meus números ficarem com a quantidade certa de valores sem a vírgula. Por exemplo, se eu desloco aqui no dividendo, eu desloco também aqui no divisor. Eu estou colocando a vírgula para o lado direito. Só que se eu for reescrever, olha como é que vai ficar esse número. 628 dividido por vim por 62,8. Opa! Ainda tem vírgula? Não pode ter vírgula. Eu vou deslocar mais uma vez. Mas se eu desloco no divisor, eu também desloco no dividendo. Professor, mas vai ficar esse espaço? Não, pô. Acrescenta o zero. E o teu novo número a ser dividido é 6.280 dividido por 628. E agora dá para eu fazer a minha divisão. Esse procedimento, aconselho você a dar uma treinada nesse procedimento. Bom, vou fazer a minha divisão bem aqui. 6,2,8 dá para eu escolher para dividir por esse cara. Isso aqui vai dar 1. 1 vezes 628 vai dar 628, vai dar zero. Esse zero aqui eu poderia baixar e fazer a conta, mas eu já posso colocar ele aqui direto. Resultado vai dar 10. Assim sendo, raio é igual a 10. 10 o quê? Se a unidade é metros, raio é igual a 10 metros. Raio é igual a 10 metros. Professor, qual das duas representações está certa? Deixar o número do lado esquerdo ou do lado direito? Tanto faz quando você só tem um número e uma letra. Ou, nesse caso, incógnita. Incógnita. Vamos chamar pelo termo técnico. Incógnita. Quando você tem a incógnita. É estranho falar isso. Incógnita. Muito estranho, mas está. Tanto faz. Se você tiver incógnita do lado direito ou do lado esquerdo, ou o número do lado direito e do lado esquerdo só tem os dois, pode inverter para ficar r igual a 10, por exemplo. Mas esse procedimento eu aconselho você a voltar a esse vídeo e assistir novamente. Esse igualar de casas decimais. Tá bom? Vamos lá. Vou apagar aqui esse nosso número. Aperte pause e tente resolver a letra B. Agora eu vou resolver de forma direta. E a letra C, inclusive, eu vou deixar ela um pouquinho aqui para o lado. para que a gente possa ter mais espaço para resolvê-la já já. Deixa ela ali. Daqui a pouco a gente resolve a letra C. A gente, inclusive, deixa a divisão da letra B aqui. Já? Apertou pause? Ok. Beleza. Vamos lá. Eu vou primeiro reescrever a minha fórmula. A minha fórmula é comprimento igual a 2π raio. Beleza. Lembra? Ele me deu comprimento. Eu não posso substituir aqui. Eu tenho que obedecer o comando da questão. Eu tenho que substituir aqui. Ao substituir, vai ficar 31,4 igual a 2, que é da própria fórmula, vezes π, que é da própria fórmula, vezes o meu raio. Pronto. Ele está querendo raio? Eu vou descobrir o raio. 3,14 igual a... Essa multiplicação eu já estou acostumado a fazê-la. Lá no começo a gente fez. Isso vai dar 6,28 vezes r. Seguindo o procedimento agora, eu vou passar esse 6,28 para o outro lado. Ele está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 31,4 dividido por 6,28 igual a r. Opa, agora eu vou ter que fazer a minha divisão. Deixa eu fazer um r bonitinho aqui. Pronto. Está aí um r bonitinho. Eu diminuo o espaço para eu ter espaço para escrever aqui embaixo. Deixar na mesma linha. Beleza. E eu vou fazer essa divisão aqui do lado agora. Vamos lá. Vou fazê-la aqui. Trocar a canetinha. Pronto. Vai ficar 31,4 dividido por 6,28. Vou deslocar as casas decimais para igualar a quantidade de espaços numéricos. Uma casa para a direita, uma casa para a direita. O novo número ficaria 3,14 dividido por 22,8. Uma casa para a direita, uma casa para a direita. A vírgula está aqui atrás, na verdade. Eu acrescento zero. Ficando 31,40 dividido por 6,28. E agora eu posso fazer a minha divisão. Se você quiser deslocar no mesmo espaço aqui, melhor. Eu costumo reescrever para saber onde está a minha vírgula. Então, vamos fazer a divisão agora. Acredito que essa divisão vai ser um pouquinho mais direta, porque vai ser uma divisão longa. 1, 4, 6, 28. Vamos ver. Se eu fosse tentar aproximar esses números, eu poderia ter 30 mil. Aqui eu estou fazendo uma técnica de aproximação. E aqui, 600. Ou, 3.600. Tiro esses zeros, fica 30 dividido por 6. Isso aqui é uma técnica. 30 dividido por 6 dá 5. Então, esse cálculo provavelmente vai dar 5. Vamos ver. 5, né? 5 vezes 8, 40. Sobe 4. 5 vezes 2, 10. Vai dar 14. Sobe 1. 5 vezes 6, 30. Mais 1, 31. Certinho. Dá zero. Então, o resultado dessa divisão é 5. Caraca, professor. Quando essa conta for grande, eu vou ter que me virar para encontrar o resultado. Infelizmente, eu odeio trabalhar com número decimal e com números muito grandes, né? Ou seja, o resultado dessa divisão vai dar 5. E isso é igual a R. Ou R é igual a 5 metros, né? Que ele deu aqui para a gente. 5 metros. Opa. E aí, você acertou essa questão? Chegou aí a fazer o procedimento dela, acertou direitinho. Tome muito cuidado. Fique atento, por favor. Eu sei que essa aula está longa, mas são todos os comportamentos necessários para que você possa se dar bem no cálculo com as circunferências. Essa divisão aqui vai te pegar em uma prova. Então, treina, assiste várias vezes essa videoaula 7.1 ano. Por favor, faz isso. Aperta pause e tenta resolver a nossa letra C. Deixa eu puxar a letra C um pouquinho mais para cá. Tente fazer a nossa letra C e é o momento que você tem para dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Olha aqui o que o professor Tiago gravou. Ele gravou uma playlist, um aulão só sobre circunferências, meu Deus do céu. Pois é. Com comportamentos. Vamos lá botar para cima. Letra C. Vamos ver o que... A letra C, ele está pedindo, nessa questão ainda, ele está pedindo para a gente calcular o raio. Seu R é bonitinho? Se você tiver dificuldade de fazer o R pequeno, faz o R grande. É melhor. A fórmula é comprimento igual a 2π raio. Eu falei tanto do... Deixa eu tentar fazer um π bonito. É, dá para o gasto. E o raio... Aí. Vou substituir. Lembrando que ele está me dando a circunferência. Eu tenho que substituir aqui. Então, vai ficar... Comprimento... Opa! 1, 2, 5,6 igual a 2 vezes... O π vale 3,14 vezes o R. 125,6 igual... Já estou mais do que enjoado de fazer essa multiplicação. 6,28 vezes o R. Vou isolar o meu R passando o 128 para o outro lado dividindo. Vai ficar o 0,6,28 para o outro lado dividindo. Ficando 125,6 dividido por 6,28 igual a R. E, finalmente, eu posso aqui... Eu vou trazer aqui para cima agora. Encontrar o valor do meu R fazendo a minha divisão. Vou fazer a divisão aqui. Vai ficar R igual... Vamos fazer a divisão. 125,6 dividido por 6,28. Uma casa decimal, uma casa decimal. Mais uma, mais uma. Olha! Vai ficar assim. Dividido por 6,28. Interessante. Vamos fazer a nossa divisão, então. Vou pegar este carinha bem aqui. Fazendo essa divisão... Vai dar... Se eu fosse pegar 0,0 aqui... Era a mesma coisa que eu dividisse 12 por 6. Então, vai ficar... Se eu dividisse 12 por 6, vai ficar 2. 2 vezes 628... Vai dar 16, sobe 1. 4 mais 1, 5. 12. Sete, 1. Vai dar 0. Este 0 eu poderia baixar para cá, mas eu posso colocar aqui também como resultado. Ficando R igual a 20. O nosso resultado aqui. Ou 20 metros, porque ele deu para a gente o nosso cálculo na medida de metros. Aqui, estes valores deram valores bem exatos. Vamos colocar desta maneira. Mas, pode ser que ele atribua aí para você um valor decimal. Então, tome muito cuidado na sua prova. Muito, muito cuidado mesmo. Repita estes cálculos. O ser humano só aprende repetindo. Repete, por favor. Repete muito. Repete demais. Coloque aí nos comentários. Você acertou esta questão? Espero que sim. Ok? Finalmente, nosso número 4. Nossa aula está batendo aí 34 minutos. Provavelmente vai para uma hora esta aula, porque aqui... Não, acho que vai bater uns 45 minutos esta aula, né? Vai ser uma aula longa. No entanto, é uma aula que ajuda você, não só o sétimo ano, mas todas as turmas, sétimo, oitavo e nono, que estão pegando este conteúdo a trabalhar com estes princípios da circunferência. Vamos lá para o tópico 4, então, né? Perceba o que ele está querendo aqui neste nosso cálculo. Calcule o diâmetro, a partir de agora, da nossa circunferência. Professor, espera aí. Mas o diâmetro, por que tem esta figura? Porque o diâmetro é duas vezes o raio. Mas já não fiz este cálculo anteriormente, eu encontrei o raio. Não é só multiplicar por dois? Sim, é só multiplicar por dois. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento do anterior. Eu coloquei aqui este tópico 4+, para você treinar os comportamentos das equações, isolando uma letra e tudo mais. Fique atento a isso. Ele pode te dar o diâmetro, ele pode te dar o comprimento, ele pode querer o diâmetro pedindo para te calcular o raio, como é este exemplo. A fórmula é π, então, comprimento é igual a 2π raio. Ele, de novo, te deu o comprimento, certo? Isto aqui vai dar 628 igual a 2 vezes 3,14 vezes r. Vai dar 628 igual a 6,28 vezes r. De novo, você pode calcular isso aqui, vai ficar 628 dividido por 6,28 igual a r. Eu vou ter que fazer esta divisão. Mas tem uma forma de fazer esta divisão que é muito simples. É só você deslocar aqui mesmo. 1, 2, 2. Observe o que surgiu, dois zeros. O resultado disso provavelmente vai dar 100. Mas vamos lá fazer a nossa conta aqui do lado. Vou colocar a letra B e a letra C aqui depois, mais isoladinhas. Mas vamos ver. Deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior. Vou colocar as duas aqui. E aqui eu deixo o espaço para fazer a divisão. Vamos ver. Vamos ver quanto é que vai dar o valor do nosso r. Perceba que eu já estou colocando a letra r do lado esquerdo para justamente o resultado desta divisão colocar do lado direito. Porque tanto faz o resultado final qual é o lado que ele vai estar. O importante é que você identifique a sua incógnita. Vejamos. 6, 2, 8 dividido por 6,28. 1, 2, 1, 2, acrescento dois zeros. Está aí o que nós tínhamos previsto. Pronto. Quando eu faço esse cálculo, isso daqui vai dar 1. 1 vezes esse 628 vai dar 628. Subtrai vai dar zero. Então, esses dois zeros eu poderia baixar, mas eu posso colocar aqui no resultado. R é igual a 100. 100 metros, nesse caso. O diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é igual a 2 vezes 100. O diâmetro é igual a 200 metros. Precisa aplicar na fórmula do diâmetro? Não precisa. Você só precisa multiplicar por 2 mentalmente, que já daria 200. Acabou a questão. Vamos lá para a nossa letra B. A fórmula é comprimento igual a 2π raio. Ele te deu o comprimento 502,4 igual a 2 vezes 6. 3,14, que é o π, vezes o raio. 502,4 igual a 6,28, que nós já estamos mais do que acostumados a calcular isso aqui. Vou isolar o meu R, 502,4 dividido por 6,28, igual ao raio. Assim sendo, o raio é, vou fazer essa divisão, 502,4 dividido por 6,28. Vou andar 1, 2, 1, 2. Vai ficar 502,4,0 dividido por 6,28. Ok. Vou fazer a minha divisão agora. Esse cálculo aqui, eu vou ter que pegar aqui no 5. Eu acho que esse valor vai dar um 4. Será que vai dar número quebrado? Aqui. Quem sabe? 8. Deixa eu ver. 40... Deixa eu pegar 6. Chegar ao número mais próximo daqui, né? Seria o 50 mais próximo. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 24, 48. Chega bem próximo. Ok? Então, pode ser 8. 8 vezes 8, 16. Lembrando que eu estou pegando a partir daqui, né? Ou 16 já. 8 vezes 8, 64. Meu Deus do céu! Sobe 2. Sobe 6. 8 vezes 2, 16. Aqui vai dar 22 com esses 6 que subiu. Sobe 2. 8 vezes 6, 48. 49, 50. Deu certinho. É, quando eu estava fazendo essa lista, a minha intenção é que realmente ele tivesse dado valores exatos, né? Então, deu 80 metros. É o nosso raio. Só que ele está pedindo o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes 80, que dá 160. Nesse caso, 160 metros. E aí, você acertou? Teve a confusãozinha que eu fiz também? Porque, meu Deus, olha o professorzinho para confundir essa coisa, né? A letra C, a fórmula é 2 vezes o π vezes o raio. O comprimento, ele já me deu 376,8 igual a 2 vezes 3,14, que é o π, vezes o R, que é o que eu quero descobrir nessa conta. Para depois multiplicar por 2 e descobrir o diâmetro. 376,8 igual a 6,28, igual a R, ou vezes R. Isola o meu R. 376,8 dividido por 6,28 igual ao R. Agora, eu vou fazer divisão bem aqui. 3,7,6,8 dividido por 6,28. Anda duas casas, anda duas casas, fica 376,8 dividido por 6,28. Agora, aqui, eu vou ter que calcular esse nosso valor aqui, né? Vai dar 376,8,0. Vai dar 6, eu acredito. É, se eu tivesse dois zeros aqui, seria 36, 37 dividido por 6, o mais próximo seria o 6, que daria 36. Então, 6, 6 vezes 8,48, sobe 4. 6 vezes 2,16, mais 6 vezes 2,12, perdão. Já fiz o cálculo antecipado. Mais 4,16, sobe 1. 6 vezes 6,36, mais 1,37. Esse cara vai dar zero, né? Essa divisão. E esse zero, eu poderia colocar aqui para baixo, mas eu coloco aqui para o lado, ficando 60. Assim sendo, o nosso raio é igual a 60 metros. Tome muito cuidado com a unidade de medida. Nesse caso, ele está querendo diâmetro, é só multiplicar por 2, que dá 120 metros. E acabou a nossa questão. Inclusive, acabou a nossa videoaula. Eu disse que ia dar 45 minutos, deu 43 e pouco. Vai dar 45 com as considerações finais. Muito cuidado quando você estiver trabalhando com esse conteúdo, gente. Tire tempo para você refazer. Observe como está ficando a nossa tela. Observe como está ficando a sua folha de rascunho. São cálculos mais complexos, por favor. Treine bastante. Repita bastante. Só se aprende repetindo. Ok, sétimo ano. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa nossa aula. Inscreva-se nesse canal. Compartilhe com seus amigos. E deixe seu like. Me siga aí nas redes sociais, né? Tenha minhas redes sociais aí no... Aqui não, na tela, mas no nosso... Aí na descrição. Tá bom, moçada? Mais um vídeo da Academia da Matemática. Até a nossa próxima aula. Falou!